E aí galerinha, beleza com vocês? Hoje vamos falar aqui sobre esse lançamento da Honda, galera, isso mesmo, essa linha CG160, né? Veio aí com quatro lançamentos e nós vamos aqui falar alguns detalhes que eu consegui ver de mudanças desses modelos 2025. Pra começar, galera, são quatro modelos, como eu já falei, né? Que é a Cargo, a Start, a Fan e a Titan. Então vamos começar pela Cargo, algumas mudanças que eu percebi, eu vou estar aqui trazendo pra vocês, beleza, galera? Pra começar, pra quem não sabe, essa moto, esse modelo Cargo, é uma moto de apenas uma pessoa. Então no documento dela não é pra carregar um outro passageiro na garupa. No lugar do passageiro ali, ela vem com um bagageiro já pronto de fábrica pra você poder instalar um baú. Então essa moto Cargo, ela é uma moto para trabalho de entrega e não pra carregar uma outra pessoa ali. Então, geralmente quem compra a moto Cargo é justamente pra fazer entrega e trabalhar só uma pessoa pilotando a moto, beleza? Galera, sobre o tanque, né? Eu consegui ver uma mudança, né? E fiz uma pesquisa, vi que o tanque dessa linha CG160 2025 veio todos modificados. Então o tanque realmente ele tá por baixo de uma capa que é de plástico, né? E essa capa de plástico dá a impressão, né? Que o tanque ficou maior e que a moto ficou maior. Então realmente agora o tanque real, onde fica o combustível, ele tá embaixo de uma capa de plástico, né? Que ficou diferente, ficou robusto, né? Então toda essa modificação vem nas quatro motos sobre o tanque, beleza? Beleza? Também, galera, já falei do bagageiro, né? Que vem na Cargo, continua vindo pra poder instalar o baú. O cavalete central, que é um tripé central, também continua vindo na Cargo, certo? Que só vem nela também. Nas outras três motos não vem o cavalete central, você pode instalar como acessório. As rodas de liga leve, galera, veio nas quatro motos. Então agora, tanto a Cargo como a Start está vindo com rodas de liga leve, que antes vinha com rodas de ferro e raios, beleza? Então as quatro motos agora com rodas de liga leve, beleza? Freio dianteiro a disco nas quatro motos, galera. Então Cargo, Start, Fan e Titan, todas as quatro motos vindo com freio a disco na dianteira. Lembrando que eu vou falar lá sobre a Titan, que tem uma modificação nesse freio dianteiro, beleza? Nova suspensão dianteira. Então teve uma modificação aí na suspensão dianteira, né? Pra trazer mais conforto e mais estabilidade pra moto. Então essa nova suspensão dianteira veio nas quatro motos. Todas as quatro veio com essa suspensão nova dianteira, beleza? Sobre a cor, na Cargo só tem a cor branca, permanece e continua apenas a cor branca. Se você vai comprar uma Start ou uma Cargo, né? Como eu já falei, é uma moto para trabalho de entregas. Ela só tem a cor branca, galera, beleza? Vamos agora falar sobre a Start, que é aquela moto que é bem semelhante à Fan, mas veio com algumas modificações dessa vez, beleza? Lembrando, galera, que eu acabei esquecendo, mas acabei lembrando. A Cargo, como todas as motos, vieram com a lanterna traseira de freio em LED. Então as quatro motos, Cargo, Fan, Start e Titan, veio com a lanterna traseira de freio todas em LED, beleza? O farol da Cargo continua sendo o mesmo farol da anterior, não é em LED, beleza? A Start, galera, veio com o mesmo tanque da Cargo, a mesma coisa, galera. Aquele tanque robusto, que é uma capa de plástico por cima realmente do tanque verdadeiro ali onde fica o combustível, beleza? Sobre as outras mudanças, né, que vêm todas, eu vou repetir aqui. Roda de liga leve na Start, certo? Freio a disco dianteiro na Start e uma nova suspensão dianteira também na Start, beleza? A lanterna traseira em LED também. O painel, galera, é aquele mesmo sistema que tinha na Start, né? Que é aquele painel digital, mais claro, com fundo claro. Então o painel da Cargo e da Start continua com o fundo claro. Já o painel da Fan e da Titan veio agora com o painel mais escuro, como é já a da Titan atual, beleza? A Fan atual vem com o painel com fundo claro. Agora, 2025, ela vem com fundo escuro igual a da Titan. Então, separou duas e duas aí no caso, né? Cargo e Start com o LED com o painel fundo claro e a Fan e a Titan com o painel fundo escuro, beleza? Todas com a lanterna traseira de freio em LED. Nas cores da Start, veio o prata, né? Na cor de lançamento e também a cor preta e a cor vermelha. Vamos falar agora, galera, da Fan 160, beleza? Galera, a carenagem lateral, elas são maiores, né? Dando a entender que a moto é maior em comparação a Start e a Cargo, né? Então, aquelas carenagem laterais que a gente chama de asinhas, elas são diferentes da Start e da Cargo. Dando a entender que a moto fica maior. O tanque é o mesmo, né? Aquela capa de plástico por cima do tanque. Dando a entender que o tanque fica maior. Rodas de liga leve. Freio a disco dianteiro, certo? Nova suspensão dianteira também. Painel na cor, no fundo escuro, né? Que nem a da Titan atual. E também, galera, tem toda já a pré-instalação, né? No caso, o local onde você pode estar instalando uma tomada para carregar o seu celular ali na lateral do farol, certo? Lembrando também, galera, que a fanha Titan veio agora também com o farol dianteiro, né? Em LED, galera. Então, a fanha Titan, faróis em LED. Start e Cargo continua com os faróis normais dianteiro, como o da atual. Não é em LED. Já a lanterna traseira de freio, todas são em LED, beleza? Vamos falar agora, galera. Antes de falar da Titan, vamos falar sobre as cores. As cores da fanha veio na cor azul, a cor de lançamento. Igual aquele azul da Titan atual. E também nas cores pretas e vermelha, beleza? Vamos falar agora da Titan, galera. Titan 160. Galera, as carenagens das laterais, igual a da fan, né? São maiores. Dando a entender que a moto fica maior, né? Dando uma dimensão de moto maior. E também, galera, o tanque é a mesma coisa, né? É o tanque que tem uma capa de plástico por cima do tanque. Dando a entender que o tanque fica maior, certo? Rodas de liga leve. Freio a disco dianteiro ABS, galera. ABS, certo? Essa é a diferença. Entre a Titan para as três que eu já falei. Então, a Cargo, a Start e a Fan tem freio a disco dianteiro, mas não é ABS. A Titan é freio a disco dianteiro ABS, beleza? Essa é a diferença. Tem uma tomada para carregar seu celular na Titan, na lateral ali do farol, certo? Onde eu também falei que na Fan tem todo o local de instalar essa tomada. E você pode estar instalando como acessório na Fan. Já na Titan, essa tomada vem de fábrica. E você já pode carregar o celular também na Titan. Freio a disco traseiro, galera. Essa é a grande novidade. A Titan agora vem com freio a disco na roda traseira. Diferentemente das três que eu já falei. A Cargo, a Start e a Fan não tem freio a disco na traseira. Só a Titan, certo? E também para completar o freio a disco dianteiro da Titan é ABS, beleza? A lanterna traseira continua para todas em LED, certo? O farol dianteiro da Titan também é em LED, como a da Fan. Já a Start e Cargo não é em LED o farol dianteiro. Só a Fan e a Titan que é farol em LED dianteiro. E o painel da Titan continua vindo com o fundo mais escuro, beleza? Lembrando, galera, que os painéis eles vêm com mais novidades, né? Mais conteúdos ali, eu não sei dizer com certeza se todas vêm com marcador de marcha. Mas eu vi que a Titan e a Fan, eu vi lá o marcador de marcha. Então agora você vai estar sabendo ali em que marcha está a moto. Não sei se é nas quatro ou só se é na Fan e na Titan ou só na Titan, entendeu? Mas é um painel diferente das motos atuais, mais bonitos. Lembrando que a Cargo e a Start é o fundo mais claro e a Fan e a Titan é o fundo mais escuro. E galera, também para encerrar, as cores da Titan vem laranja, que é a cor do lançamento. E também vem na cor preta e na cor vermelha, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui alguns detalhes que eu consegui ver. Se você sabe de outros detalhes, deixa aqui nos comentários. O que você achou desses detalhes, deixa aqui também nos comentários. Os valores que vocês acham que essas motos vão vindo aqui para o mercado, aqui para o Brasil, certo? E se vocês gostaram das mudanças dessas motos aí, beleza? Eu gostei, principalmente desse freio traseiro na Titan, certo? Sendo que eu acho que essa moto vai vir no valor muito alto em comparação a Fan e a Start. Gostei que a Start também veio com o jogo de roda agora, porque era algo que faltava entre a Start e a Fan. Não gostei de só vir a tomada na Titan, eu acho que na Fan também deveria já vir com essa tomada. Sendo que a Fan já vem com o local de instalar e você tem que comprar como acessório. Esse cavalete central que tem na carga, eu acho que deveria vir em todas as motos da Honda. Tanto na carga, na Stark, como na Fan, como na Titan. Esse cavalete central tem que vir já de fábrica, mas você tem que comprar para instalar como acessório. Então, galera, são essas as minhas opiniões aqui. Deixa a opinião de vocês aqui também nos comentários. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Beleza? O que poderia mudar e o que não precisava mudar. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E valeu!